O que é a prefeitura? Nós estávamos lá pedindo e esperando Mas chegou a hora de não esperar mais Porque está todo mundo aqui com fome Tem usuários com fome Porque eles tem que vir, tem Porque eles dependem da saúde mental O CAP Jainogueira pede socorro O CAP Jardê pede socorro O CAP C pede socorro Vamos lutar Eles não nos atendem Então vamos voltar de novo Não parou ainda não, vamos continuar Agora foi só uma pedrinha Ainda vai vir muito mais Não parou aí não Não parou aí não Queremos medicamento Queremos psicólogos Queremos fris Respeito pelos familiares Dos usuários Respeito pelos usuários Uma vida digna Porque falar que usuários não votam Os usuários votam sim Os usuários votam Eles tem todo o direito Os familiares votam Gente, quem quiser nos ajudar Estamos aqui Estamos aqui A reivindicação é sobre a saúde mental Ninguém sabe o dia de amanhã Só sabe a dor, o dono da dor Vamos lutar sim pelo nosso direito Vamos brigar pelos nossos direitos Nós não temos Nós não temos Direitos Quem quiser nos ajudar Estamos aqui Hoje, quando e foi eu Amanhã pode ser qualquer um de vocês Que pode estar aqui no meu lugar Lutando por uma causa nobre Uma causa justa O que está aí O que está aí O que está aí